E a capa-rá-Sava-Ti-Pi-A-Ri-Fu-e-r-i-n-Hu-e-r-i-s-e-i chapé-rá-Málmara-o-i-zé-i-s-o-cá-rá-S-o-te-két-i-r-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i E a voz para mim Agora cante Peluga se bruga Eu quero o vento a mim Larindo na língua E a voz para mim Agora cante De rubki na dubki Vap morsca periva gordão Meu larynx defecto A voce perfeito Este imam sega Aide Peluga se bruga Traedme os vientos aqui Laringis, glositis E mais laringitis Su voz para mim Canta já Peluga se bruga A voz para mim A voz para mim Larynx, glositis E mais laringitis Não vai ser meu A voz para mim Canta já Peluga se bruga Com briga Para mim Laringitis A mais laringitis E mais laringitis A 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 voz para mim A mais laringitis Se bruga oli puhalla, tuuli nyt niin. Larrensus, clausitis, ja anna pa äänesi mulle jo siis. Laula! Enne luga se bruga puhalla, tuuli nyt niin. Larrensus, clausitis, ja äänesi mulle nyt anna jo siis. Skiis, nyt maa. Mä luga se bruga sufflaen, mon de la mekka vien. Larrensus, clausitis, ja äänesi mulle nyt anna, ja äänesi mulle nyt anna. Mä luga se bruga sufflaen, mon de la mekka vien. Ska äänesi mulle nyt anna, ja äänesi mulle nyt anna, ja äänesi mulle nyt anna. Agora, chante! Beluga, Zepruga, souffleram de la mer casquinha La parence é simétis, imax poliglottis, la poche é miel E apreson, chante! Beluga, Zepruga, comt winde vom casnissen meel Bacillus, Vampircus und Philopus-Pocos, die Stimme, komm her! Sing! Beluga, Zepruga, die winde der Volgas ins Meer Larinxes, Placidis, at Max Laryngitis, la voce zu mir Und jetzt sing! Beluga, Zepruga, ki o logos mu dira da ghi Ta magia, diavazō, ziitāō, ki a'rfazō, ki sari elti poli Tóra, traguuda! Malmira, kemira, katta! Mabrikzal, hazi! Zdona, pochdis, hajapa! Naevot, iglika, desboni! Tóra, esi! Beluga, Zepruga, ruchot, shal hayyam ha-shokur Yashkan et haibot, shera shiri etkola, hi hiszki malimkor Achshav shiri Jajantar, mavantar karcjādi var náv evadki Maha, orpani, kokpilāket zanāde visko ladki Amcao! Hát, abrakad, abra sűrítse a tengeri szél Jöj, influenza, kajaró, ha tudbronhítisz, a hangod enyém Most énekem! Beluga, Zepruga, venite o benyudelmár Larensis, clausituse, max, laringitis La voce a me! Ora, canta! Beluga, Zepruga, kaspikai no chōzome Makioko se kaze o konokonoko e okure Sā, utate! Beluga, Zepruga, paramio kaze o konokonoko Chakboksori, nawao, sulsori, mazuri, ne moksori Kashi-chan! Magia de bruga, yo komienzo a convocar Hechizos marinos, ke laringitis den akudan a mi! Larensis, clausitis, max, laringitis Ganda jā! Beluga, Zepruga, kuai ranghajdi di hong treti Princes, clausitis, max, laringitis Chinkwai de chè lé! Chetai chā! Beluga, Zepruga, fra kaspiskahav, kam frölene vin Larensis, clausitis, max, laringitis Last e mönbli min! No, sin! Beluga, Zepruga, nek vihar ze vschodu do dne! Larensis, clausitis, max, laringitis Swój głos oddaj mi! Beluga, Zepruga, kuai ranghajdi di hong treti Zepruga, kuai ranghajdi di hong treti Ganda jā! Beluga, Zepruga, kuai ranghajdi di hong treti Gluga, zepruga, kuai ranghajdi, kuai ranghajdi di hong treti Maluga, Zepruga, kuai ranghajdi di hong treti Larensis, clausitis, max, laringitis Fir resta infilmei! Such! Beluga, Zepruga, kuai ranghajdi di hong treti Beluga, Zepruga, kuai ranghajdi di hong treti E matos larongítis, que restante me Nunca se bruga com Caspis camindar sei Rengstis clausítis, que matos larongítis Que restante me Nunca se bruga com Caspis camindar sei Rengstis clausítis, que matos larongítis Que restante me Som Princesa Se inscreva no canal.